Olá rapaziada aqui Frank Fogo falando terminou agora Botafogo 2 Patronato 0 um jogo difícil não pelo adversário mas difícil pelas condições que o campo oferecia que o gramado oferecia parecia um campo de várzea um pasto um pântano difícil de tocar bola só jogadas longas jogadas aéreas o jogo foi muito feio muito feio no primeiro tempo o Botafogo se portou bem teve ali uma chance o Patronato teve uma chance uma defesa espetacular do Casper e Botafogo teve um pênalti ao seu favor não marcado escancarado arbitragem horrível muito ruim a arbitragem do Brasil é ruim mas a arbitragem Sul-Americana é péssima extremamente péssima e com as mudanças da entrada do Sauer do Hugo o time deu uma melhorada o Hugo ainda deixa muito a desejar a marcação o Patronato criou algumas oportunidades pelo lado esquerdo ali pelo lado do Hugo o Di Plácido saiu também para entrar do JP mas o Di Plácido saiu jogando bem jogando muito bem o Hugo entrou muito mal o Hugo faz partidas espetaculares e faz partidas horrorosas hoje a partida do Hugo foi muito ruim muito abaixo mas valeu pelo resultado o Botafogo fez 2 a 0 gol do Carlos Alberto um passe de cabeça do Janderson que jogou também muito bem e o Janderson mesmo fez o segundo gol numa jogada em que o Lucas Perry saiu com as mãos o Diego Hernandes fez sua estreia ganhou a jogada e trocou para o Di Plácido que cruzou para o Janderson marcar o segundo gol do Botafogo então o Botafogo fez um resultado muito bom que vai decidir na quarta-feira no estado de Newton Santos podendo aí perder até por um gol de diferença então valeu pelo empenho valeu pelo resultado poupou alguns jogadores Chiquinho não foi a campo Tietchan não foi a campo Adrielson foi a campo poupou alguns titulares visando o jogo de sábado contra o Bragantino vou deixar para vocês a entrevista do Janderson do Di Plácido e também do nosso querido é Carlos Alberto para vocês aí grande abraço deixe seu like não esqueça de se inscrever no canal fui então na nossa apresentação a gente colocou a impressão de que poderia ter sido expulso o jogador adversário você acha que foi uma disputa normal de jogo não foi e como é que tá sentindo dor o corpo tá quente não tá sentindo dor não não me anesteciaram me fizeram em quatro cinco pontos e e eu eu quero que ela foi 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 que salto com o braço e eu cabecei e justo me choquei com o codo de ele mas são circunstâncias do jogo que me llevei a boa parte e como é como está vendo a fase do Botafogo muito bem em todas as competições chegou aqui pegou o campo um estado ruim difícil frio e também conseguiu fazer um bom jogo as coisas todas estão dando certo porque hoje mesmo com a saída de um técnico é muito feliz por esses gols agradeço primeiro a gente tá fazendo a sua parte mais ou menos por aí sim é realmente boa noite né muito feliz por esses gols agradeço primeiro a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida é uma disputa bem acirrada ali com meus companheiros mais saudável né todo mundo ali querendo buscar um espaço no time mais feliz por esse momento e feliz mais ainda por estar ajudando o Botafogo você tem noção de que nesse momento ainda mais importante com o técnico sendo apresentado no dia de hoje e na colombração do seu gosto que você não chegou a reparar mas o homem tava aí nas arquibancadas o técnico tava junto com a torcida chegou até a noção de que era que é importante também nesse momento de transição mostrar bom futebol e fazer gols é sempre importante eu falei eu quero ajudar o Botafogo eu tô aqui pra dar o meu melhor pelo Botafogo né mais feliz por esses gols né feliz pelo João tá aí né feliz pelo novo comandante aí que a gente ainda vai conhecer mas que seja aí um pedido bem bacana aí com ele a gente já vai ouvir o Janderson pra encerrar contigo queria saber sobre as condições do campo a temperatura esse frio é tudo adverso já tinha passado situações desse jeito o Botafogo sabia que tinha que driblar também isso é bem difícil né como você falou o campo frio né mas é um grupo um grupo forte né a gente sabia de tudo isso mas se fechamos ali e viemos em busca da vitória e glória a Deus já tudo certo tá certo obrigado ao Carlos Alberto e a gente ainda não bastante frio a gente não é acostumado né de carioca a gente é acostumado com calor e tá bastante frio e o jogo foi quente foi do jeito que o Botafogo imaginava com dificuldade sem aquele toque de bola que é característica da equipe mas tendo mais controle das ações em campo como é que foi o planejamento da partida acho que vocês corresponderam ao que estava planejado sim correspondemos porque o campo não ajudou bastante a gente a gente gosta bastante de ficar com o posto de bola e o campo dificultou isso e graças a Deus a gente conseguimos sair bem e conseguimos sair pra vitória já não sei se você tá ligado nisso mas no momento depois do seu gol vocês foram comemorar ali perto do Alambrado torcedores também os torcedores bravos do Botafogo que vieram até aqui encarar esse frio e tava ali nas arquibancadas o John Textor, dono da SAF, você chegou a perceber que ele tava por ali também? como é que foi esse momento da comemoração? não, não, pior que eu nem percebi eu fui comemorar com a torcida porque a torcida tá de parabéns aonde que eles estão presentes e graças a eleição que tá vindo fazer um pouco desse momento com transição de técnico é bom pra garantir presença ali pelo menos sabe que é difícil substituir o tiquinho mas quando precisar dá pra contar contigo sim, sim, a gente tá trabalhando pra isso né? a gente tá bastante focado e trabalhando muito forte e tô disposto ao treinador sim, sim, sim